Vamos embora, tá na hora, vamos nessa Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau Que bom seria não ter essa correria Ter mais horas, o meu dia pra poder dormir legal Vamos embora, tá na hora, vamos nessa Tô com pressa, tô sem tempo, já tô indo, tchau